Uma xícara de café pela manhã é a maneira favorita de muitas pessoas começarem o dia. Pra despertar, né? Nesse frio, então, muito bom. Não fico sem. Todo dia eu passo aqui tomar o cafezinho dela. Todo dia um cafezinho saboroso, biscoitinho frito, biscoitinho na hora. A banca de Rosânia, na 136, é parada obrigatória para quem trabalha por aqui. Mas atrai gente de longe também. Sempre eu tô passando por aqui, duas, três vezes na semana. E eu moro lá em Trinário, agora eu tô vindo do Canedo. Café para compartilhar, para despertar. O café é a bebida mais popular do mundo. Tem gente que não abre mão do cafezinho antes de começar a trabalhar. Todos os dias ele é sagrado. Cafézinho aqui é bem servido. É bem servido, bem generoso. Aí tem o cafezinho, tem o biscoitinho, pão de queijo, sanduíche natural. Então, assim, tem variedade de lanchinhos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os produtos do café da manhã estão mais caros. O leite longa vida subiu 13,18% em Goiânia e o pão francês 8,22%. O café moído é uma exceção. No Brasil teve baixa de 4,38% e em Goiânia foi de 12,48%. O café moído tem apresentado queda, né? Então, tá com um nível de preços negativo nos últimos 12 meses, ao contrário do cafezinho. No caso do cafezinho, aquele que a gente toma fora de casa, o preço tá muito mais elevado do que o índice geral de inflação. Cerca de três vezes mais também nos últimos 12 meses. De acordo com a Natália, dona dessa padaria em Goiânia, o empresário precisa criar estratégias para não ter prejuízos e nem perder o cliente. O café tava com preço exorbitante, né? Tava, assim, fora de uma questão pagável. Aí, como caiu, aí diminuiu na gôndola e também diminuiu muito o supermercado. Então, acaba que esse produto não é um produto que vai sair muito na padaria. Então, o reflexo dele é menor. Os clientes sentem no bolso o preço gasto com o café da manhã. Esse pão aqui vai dar algo em torno de 20 reais, mais 15, 35, vezes seis dias por semana, dá um valor considerável, né? Mas começar o dia tomando um delicioso café da manhã não tem prazer maior. Você consome muito café também em casa? Sim, todos os dias. Não pode faltar? Pode não, cafezinho é sagrado todos os dias.